A dificuldade da atriz e apresentadora Luciana Vendramini, ela tá no Marrocos e tava passeando no deserto com as amigas num momento que o terremoto aconteceu. A famosa brasileira tá tentando voltar pro Brasil, mais de duas mil pessoas morreram e a brasileira, pra chegar no aeroporto, ela vai ter que passar onde o terremoto mais devastou o país, no epicentro do terremoto. Uma viagem de quatro horas de carro entre Casablanca e Marrakech. A Luciana Vendramini tá tentando voltar pro Brasil. Sim, ó, ela tá passando uma temporada no Marrocos e ela fala que tava numa cidade perto do deserto do Saara, longe das cidades onde foram atingidas pelo terremoto, mas ela diz que o sinal da internet é muito ruim. É, o país tá sofrendo bastante. Sim, por isso que ela demorou pra saber da tragédia e pra dar notícias, né? O pessoal até ficou preocupada com ela. Ela, ela, quem sabia que ela tava lá, né? Ela contou que saiu de madrugada do hotel onde ela estava, pra tentar voltar pro Brasil. Ela pegou um voo até Casablanca e vai ter que viajar mais quatro horas de carro até chegar em Marrakech. Depois que chegar lá, ela vai tentar ir pra Paris, só depois voltar aqui pra São Paulo. O terremoto que atingiu o Marrocos foi um dos piores já registrados na história. E aí, ela fez um post, né? Olha lá. Olha aí, o post dela, ela diz que tá em Marrocos. Ela fala do grupo. Estávamos na cidade de Errachidia quando aconteceu o terremoto em Marrakech. Demorou a chegar até nós a notícia. O sinal oscila muito. Quando soubemos, ficamos muito preocupadas e tristes com essa tragédia. O encontro das mulheres do Brasil que aconteceu em Marrocos na ocasião do acidente. Estávamos do outro lado do país. Fiquei abalada com a notícia por estar no mesmo país, mas, graças a Deus, não foi onde estava. Ela fez um resumo aqui. E ali ela fala, né? Hoje, dia 11 de setembro, estamos voltando pro Brasil. Agora, a gente vai ver ela falando. Tem ela falando? Tem, vamos ver. Vamos lá. Estamos saindo. Aqui são quatro da manhã. Vamos para o aeroporto de Errachidia e de lá para Casa Blanca. Chegamos aqui no aeroporto de Errachidia. Daqui de Errachidia vamos para Casa Blanca. Eu acho que tem umas duas horas de voo. Acabamos de chegar aqui em Casa Blanca e vamos pegar um carro e andar quatro horas até Marrakech. De Marrakech para Paris e de Paris para São Paulo. O problema é essa viagem agora de carro de quatro horas que pode se transformar em seis ou até oito horas. Marrakech foi a cidade mais atingida. Ali pertinho. Então, tomara que ela consiga voltar ao Brasil e os nossos sentimentos a todo o povo do Marrocos por conta dessa tragédia. É verdade.